Paulo, como é que tem sido este rally? Ou regressam ao asfalto, andam a saltar de asfalto para terra e isto também deve ser engraçado para vocês? Acaba por ser, acaba por ser só que custa mais um bocadinho ao princípio porque estamos adaptados a uma conexão e depois temos que mudar o chip mas acaba por ser mais engraçado porque cada piloto às vezes adapta-se melhor a um piso do que outro e acaba às vezes por ser mais equilibrado do que fazer os rallies todos de alcatrão juntos e depois os de terra juntos eu por acaso era dessa opinião e acho que agora já mudei porque acho que assim mais engraçado obriga-nos a mais esforço porque temos que estar sempre a testar mais de um rally para o outro mas acaba por ser mais engraçado Como é que tem sido esta tua prova? Esta prova, essa é uma prova um bocadinho difícil para mim porque é uma prova muito rápida ou seja, é uma zona que assusta um bocadinho mas temos desaguentado, acho que temos vindo a evoluir ao longo do rally agora na Mata Morisca e no Amor já fizemos alguns troços porreiros agora aqui no Punhal fizemos um peãozito acabamos por perder um bocadinho de tempo mas já estamos a melhorar, já estamos ali dentro dos tempos quase dos nossos colegas portanto é porreiro Já tens uns valentes meses com este Skoda ainda te lembras como foi ao princípio fala-me um bocadinho do que é que tem sido ou seja, em que ponto estás agora para o ponto em que começaste? Pois, não tem sido nada fácil sinceramente é assim, a gente de rally para rally parece que evolui e depois quando chegamos ao próximo rally parece que estamos a começar de princípio outra vez isto é muito exigente ou seja, eu penso que a conclusão que eu tiro disto é que a gente até ali aos 70, 80% pá, parece fácil e até parece que vamos andar muito bem, muito bem, muito bem, parece só que pronto, daquele bocadinho ali para a frente pá, não é fácil, não é nada fácil, os carros são muito exigentes bem, há outra coisa também que é, o nacional está com um ritmo fortíssimo ou seja, os pilotos da frente estão a andar muito acho que estamos com andamento já a nível ERC ou mundial mesmo pá, é claro que para nós depois torna-se difícil porque qualquer irresíduo se torna difícil depois de recuperar ontem estávamos a reparar que eu estava a perder tempo nas mudanças de caixa ou seja, no Shaked Out, ou seja, no Qualifying, a gente acaba por perder 3 segundos a passar de caixa naquilo tudo é impressionante, ou seja, estamos a ir falar de pormenores realmente não é fácil a chegar lá ok, no fim do rally fazemos um balanço mas são palavras engraçadas que a gente depois vai explorá-las um bocadinho mais ok?